Este décimo aniversário do Casino e é também uma honra celebrá-lo com vocês estes dez anos de história e por isso eu vou dar o pote e vocês vão me acompanhar. Parabéns a você, nesta parte querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, hoje em dia, este décimo aniversário do Casino e é também um grande casino, uma salva-feira! Obrigado!